Se não há troca, não é negociação, é a imposição do mais forte. A negociação sempre envolve você dar alguma coisa para receber outra. Para dar um exemplo bem simples, se você entra numa recepção e fala um bom dia sorridente, você deu isso e recebe um atendimento melhor do que o padrão. E essa troca se dá nos mais variados níveis, importâncias, etc. E o que é importante é que o valor da troca nunca é absoluto, ele depende de cada circunstância. O mesmo bem que pode estar em troca tem valores completamente diferentes. No exemplo até caricato, de brincadeira, mas ele é elucidativo, se alguém te propõe para você dar um relógio valioso por uma garrafa de água gelada no deserto, é uma coisa, talvez dê para pensar. Agora, essa mesma proposta, dentro de um shopping, cara-condicionada, você vai até responder mal. A troca era a mesma, mas o valor relativo dos objetos é completamente diferente, porque ele é profundamente influenciado pelas circunstâncias. Se você quer saber mais, compre o curso Negociar para Melhorar. Lá há a teoria e os exemplos práticos. Lá há a teoria e os exemplos práticos.